E o vereador por Cuiabá, Allan Kardec, do PT, apresentou na sessão desta terça um pedido de afastamento. O parlamentar deve se ausentar por 30 dias, período que pretende intensificar a pré-candidatura a deputado estadual. No lugar do petista, quem assume é o colega de partido, suplente Aparecido Mendonça, que vai emendar a participação no Legislativo Cuiabano por outros 30 dias, que devem ser cedidos por Arilson da Silva, também PT. O PT, nesta nova gestão do professor Ednilson à frente do Diretório Municipal, implementou pela primeira vez na história do PT em Cuiabá o sistema de rodízio. Então, nós estamos contemplando o Seucido Mendonça, ele ficará 30 dias na minha vaga, a partir do dia 31, agora de março, e depois mais 30 dias na vaga do Arilson, completando 60 dias ininterruptos. O vereador, suplente vereador, Seucido Mendonça, é da região do Copa Mil, e lá ele vai estar fazendo um trabalho muito mais próximo com a comunidade e nós vamos contemplar até o terceiro suplente nesse primeiro ano de rodízio. Uma vez que o nosso primeiro suplente, o Valdemir Pascoal, está hoje secretário de Junta de Justiça e Direitos Humanos no Governo do Estado, e a nossa segunda suplente, a professora Enelinda, ela está na Secretaria de Estado de Educação no Programa de Enfrentamento à Violência no Contexto Escolar. Nós vamos implementar agora um ritmo um pouco mais próximo da comunidade. Dia 25 de abril, eu faço minha defesa na dissertação de mestrado na UFMT, então nós estamos programando também para esse período estar concentrado nessa programação, mas não vamos abrir mão de estar acompanhando o mandato do Seucido nesses 60 dias. Uma vez também que se avizinha a corrida eleitoral, como líder partidário em Cuiabá, nós vamos começar a trabalhar os arranjos políticos e o diálogo com a sociedade para o próximo pleito que se avizinha esse ano.